Oi pessoal, eu sou o Alessandro, nesse vídeo quero dizer o seguinte, que eu acredito que nós podemos estar passando por uma mudança na forma que os quadrinhos de super-heróis são publicados no Brasil. Seguinte, as mudanças operadas até agora podem ser sutis, mas o rumo para o qual elas sinalizam, ao meu ver, está mais ou menos delineado. Minha hipótese é a seguinte, nós estamos diante de um declínio das revistas mensais que progressivamente estão sendo substituídas por encadernados capa cartão. O seguinte, esse movimento não é de agora, se não me falha a memória, isso começou com o Demolidor e Justiceiro, que deixaram as mensais passarem a ser publicadas em cadernados. O Demolidor, por exemplo, tem uns 16 encadernados, mas a coisa ganhou corpo apenas com o Renascimento na DC. Quatro mudanças nós podemos perceber no Renascimento. Primeiro, as mensais ficaram apenas para os medalhões, com o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, e tal, para personagens que talvez não sejam medalhões em termos de tradição da editora, mas que tinham um potencial alto de venda, por exemplo, a Arlequina e o Esquadrão Suicida, que foi um pouco na esteira do filme. E o seguinte, essa é a primeira mudança que aconteceu com o Renascimento, na forma que as revistas são publicadas. Segundo, as revistas passaram a ter menos páginas, em torno de 52 páginas cada uma. O papel melhorou, não é mais o papel jornal, que é o LWC, e nós tivemos o fim dos mixes. Agora, por exemplo, a revista Action Comics só traz histórias da Action Comics. A revista Batman só traz histórias da revista Batman. Antes nós podíamos na revista Batman ter Batman e Detective Comics. E a única revista da DC que ainda pode ser considerada um mix é a Lanterna Verde, que traz histórias de Hal Jordan e a tropa das Lanternas Verdes, e Lanternas Verdes. O seguinte, o que aconteceu com os personagens que não estão nas mensagens? Boa parte deles está sendo publicado e encadernado com capa a cartão. Flash, Lanterna Verde, Batgirl, Superwoman, vários. E com a Marvel a coisa é um pouquinho diferente. Nós temos pelo menos dois almanacs que são mixes, que é o Universo Marvel e Avante Vingadores. Nós tivemos essas duas revistas, essas revistas grossas que trazem personagens variados. E também X-Men, Homem-Aranha, Vingadores ainda são mixes, coerentes, mas são mixes. Também dá para dizer que na Marvel também o papel melhorou. Acontece que nos últimos meses nós estamos vendo o cancelamento de algumas mensagens, principalmente na Marvel. Olha só, vamos pegar aqui as três que já foram canceladas. Doutor Estranho, Thor e Universo Marvel. E nós sabemos que em julho agora teremos o encerramento da revista dos Guardiões da Galáxia. Claro que podem existir razões cronológicas. Ou seja, essas revistas chegaram muito perto do que está sendo publicado nos Estados Unidos e o restante está atrasado, então se cancela as revistas para depois relançá-las. Sei lá, Guardiões da Galáxia, será que pode acontecer isso? Na fase do Gary Douglas vê outra mensagem? Pode acontecer. Mas pelo menos duas mensagens sabemos que não voltam. Doutor Estranho e Thor. Por que não voltam? Porque foi dito que os personagens vão voltar em encadernados. É claro que esse movimento, se minha hipótese estiver correta, ele tem algumas vantagens. Comercializar mais encadernados do que revistas mensais tem algumas vantagens para isto. Primeiro, o lucro é conseguido com tiragens menores. A tiragem de um encadernado com certeza não é a mesma da revista mensal. São feitos menos volumes, são feitos menos unidades. A revista mensal são feitas bem mais. O seguinte, nós temos também menos danos nas bancas. Encadernados normalmente vem lacrados em plástico. Já ouvi dizer que no caso das revistas mensais, 10% da tiragem é destruída porque elas voltam muito deterioradas nas bancas. E para os leitores também tem algumas vantagens. Leitores compram apenas o que querem. As revistas mix, por exemplo, o cara às vezes pode estar comprando demolidor e está vindo a história do justiceiro e ele não queria ler justiceiro. E tem que reconhecer que a experiência da leitura é mais facilitada. Às vezes tem que esperar ler 22 páginas e esperar um mês para ler mais 22 páginas. Apesar disso, eu fico preocupado com algumas coisas. Primeiro, o fechamento de portas a títulos de menor apelo. Fala lá que algumas coisas seriam publicadas aqui se fossem diretas e encadernadas. Isso é um risco maior também para a editora. Fala lá, se é um mix que tem alguns personagens que atraem e aquele título entra ali como uma outra opção, a revista não deixa de vender. Tudo bem que o Superman chinês está saindo publicado aqui encadernado, mas eu acho que a margem de manobra pode diminuir. Vamos lá. Às vezes títulos menores. Aí no Manos, por exemplo. Será que ia ter fôlego para sair encadernado? Talvez tivesse. Estou levantando a hipótese. Outra coisa é que nós temos um aumento do valor de capa. Uma mensal custa em torno de R$7,50. O encadernado está hoje em torno de R$20 e R$25, alguns um pouco mais. É claro que o custo-benefício do encadernado pode ser maior. Você está pagando menos por página, tem que fazer o cálculo. Pode até ser maior. Mas ainda assim, com o valor de capa maior, como é que será que vai ficar o leitor que entra na banca ou numa livraria e pega algo para experimentar? Tudo bem, o encadernado tem uma história mais completa, pode ser melhor para ele. Mas não sei. Será que o cara que não está tão habituado a ler quadrinhos vai encarar, sei lá, dar R$25? Pode ser. É uma conversa que a gente tem que ter. Assim, essa questão do acesso, da porta de entrada. Se as mensais não funcionam melhor. São algumas preocupações minhas. Nessa questão da variedade de títulos publicados aqui, a questão da porta de entrada que a mensal pode funcionar. E aí, o que você acha disso? Primeiro, você concorda com a minha hipótese? Essa hipótese que nós estamos gerando, essa transição? Você acha que essa transição é boa, se você concorda com ela? Ela acha que um cenário com mais encadernados e menos mensais é bom ou ruim? Vamos levantar essa questão. Acho que é algo que interessa para nós, que somos leitores de super-heróis, Marvel e DC. Bom, é isso aí. Então, deixe a pergunta. E peço que se você gostou do vídeo, tendo ou não concordado com a hipótese, se gostou da provocação, deixe aí teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma olhada. Tem bastante review sobre quadrinho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.